Posso ouvir a tua voz me falando coisas que faz bem pro meu coração. Tá tudo bem, você chegou com um toque, transformou toda a minha aflição em alegria. Onde eu vivo, sou diferente, diferente é reconhecer e se entregar de todo o coração. Vale a pena ser diferente, diferente é se entregar de todo o coração. Diferente é se entregar e conhecer de todo o coração. Posso ouvir a tua voz me falando coisas que faz bem pro meu coração. Tá tudo bem, você chegou com um toque, transformou toda a minha aflição em alegria. Hoje eu vivo, sou diferente, diferente é reconhecer e se entregar de todo o coração. Diferente é se entregar de todo o coração. Diferente é se entregar de todo o coração. Coração De quem é o coração? Amor De quem é o coração? Amor Oh, Senhor Tchau, tchau.